Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado fica ligado que a gente vai ter mais uma entrevista na nossa rodada de conversa com os candidatos nas eleições, nessa eleição suplementar. Então fica ligado aí, TV e Tempo, eleição 2017. Nós estamos recebendo hoje aqui o candidato Jardel do PPL, foi três vezes candidato a vereador, uma vez candidato a deputado estadual e está na política desde 2008. Vamos conversar com ele sobre todos esses assuntos que você vem acompanhando aí e principalmente saber quais são as propostas dele nessa eleição suplementar. Ele que é candidato ao governo do Estado nas eleições, na eleição suplementar que vai acontecer em primeiro turno no dia 6 de agosto. Bom dia candidato, tudo bem? Bom dia Márcia, bom dia aos nossos candidatos que estão aí, bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Vamos começar, a gente tem o nosso cronômetro, né, 11 horas e 10 minutos, vou pedir só para mudar aqui a telinha aqui do nosso retorno, porque está no nosso WhatsApp, para a gente colocar aqui o retorno de 15 minutos para o candidato poder acompanhar, ele vai ter 15 minutos para falar sobre todos os assuntos que a gente já conversou e tem trazido para todo mundo aqui que está fazendo aqui as entrevistas do nosso programa e depois que acabar os 15 minutos, ele vai ter mais um minuto para fazer as considerações finais, está ali o cronômetro, está bem na sua frente ali para a gente poder manter esse controle. Vou pedir para girar o cronômetro, a partir de agora são 15 minutos de conversa e eu já rodo o cronômetro e eu já abro aqui a entrevista para falar qual é a sua proposta para geração de emprego e renda. Para começar, quem nasce dentro das comunidades de Manaus, vem de perto as dificuldades. Aí alguém pergunta, a Jardel é formada em mecânica, tentou cursar direito, não conseguiu terminar por causa da dificuldade. Eu penso assim, que os cursos técnicos conseguem fazer a diferença não só na cidade de Manaus, mas nos nossos interiores. Como? Cursos de cabelo, porque o Jardel tem área de salão, não é só nisso. Cursos de mecânica e por aí vai. Os cursos técnicos, você consegue preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho e também poder pagar a sua faculdade. Como é que você vai implementar esses cursos técnicos? Qual é a sua ideia para implementar esses cursos técnicos? Acredito que com parceria nas comunidades, tipo Beleza na Comunidade, exemplo, pode ser na mecânica. E você levando isso aos nossos bairros mais carentes, pode resolver. E isso, com certeza, melhora na saúde, melhora na segurança e por aí vai. Como é que é o trabalho, nesse caso, de geração de emprego e renda? Como é que o senhor, além de fazer esses cursos de mecânica, pretende abrir e gerar mais vagas de emprego? Você vai preparar as pessoas? Isso, preparar as pessoas. Você pode observar, você entra nas comunidades carentes, isso quem entra. Nas comunidades, verdadeiramente, tem um desemprego muito grande. E eu observo os candidatos, não só nessa eleição, mas em todas. As promessas são maravilhosas, são bonitas. Mas, na realidade, você não vê nada. Então, você que está em casa, você observa. Simplesmente, em toda eleição, tem proposta, tem gente ali, pessoas, candidatos, totalmente preparado para conseguir dobrar o eleitor. Mas, na realidade, no dia a dia, como eu venho de comunidade, eu nasci com Pensa. Então, eu sei o que é isso. E a Compensa representa Manaus e Amazonas. Hoje, eu moro aqui no Parque 10, um bairro que eu tenho orgulho de estar nesse bairro, graças a Deus, porque trabalhei. Por que isso? Porque, simplesmente, eu escolhi ser comerciante, não foi à toa, pela falta do desemprego. Comecei cortando o cabelo, trabalhando e desenvolvi. Porque, nem formação nenhuma minha conseguiu uma estabilidade, conseguiu melhorar a minha vida. Foi através do curso técnico que eu sou comerciante hoje. Então, a minha ideia, levar os cursos técnicos, que são tão simples, as comunidades, vai fazer uma diferença. Mas, isso não só tempo de política. Isso, verdadeiramente, eu falo isso com experiência. Na minha área, foi assim que me tornei comerciante na cidade, com os cursos técnicos. E tem muitos barbeiros, cabeleleiros, que trabalham e querem uma formação. Isso em outras áreas, de eletricidade, em mecânica e por aí vai. E ontem, eu observei no debate, que falar de quem está preso é muito fácil. Sabe por que ele está preso? Ele tem uma mente fraca, ele está lá, jogado dentro de uma cadeia. E o cara fala assim para ele, preso, vou tratar como bandido. E o cara está atacando. Eu acho que tem que ter coração, tem que levar os cursos profissionalizantes para dentro das cadeias públicas, preparar, trabalhar, porque preso comigo, eu acredito que ele tem jeito. Por quê? Porque eu nasci no problema, eu sei como lidar com esse tipo de pessoas, porque eu vim de dentro. Então, colocar um cara tecnicamente falando, é uma coisa. Colocar ele preparado para governar, como que ele nasceu na dificuldade. Falando na TV, palavras bonitas para iludir o nosso eleitor, é fácil. Eu quero saber se ele vem de dentro da comunidade e sabe lidar justamente com o preso. Aquele cara que está lá na cadeia esquecido, que ele é que vai armar, fazer as matanças que estão acontecendo nessa cidade. Mas se ele tiver um governador que vá dentro do presídio resolver, a polícia já tem menos trabalho. Se eu quero ajudar a polícia do Amazonas, eu tenho que cuidar do problema. Eu tenho que cuidar dos presos, é lá que está o problema. Se eu levar capacitação para dentro dos presídios, eu posso se melhorar o nosso Amazonas. Mas eu preciso de quem? Do veículo de comunicação, que eu agradeço aqui ao SBT. Eu preciso dos marqueteiros, que nós não temos. Porque quando vê um candidato, o Jardel é candidato, o Amazonas não sabe. Porque nós temos pequeno tempo de TV. E isso me revolta. Ontem me ligaram e eu observei o debate, pessoas gaguejando, pessoas com dificuldades. É horrível o debate ontem para mim, o próprio apresentador já se embolando. Vamos voltar para o assunto. Vamos voltar aqui. Para a gente usar esse tempo para falar das suas propostas. Eu acho que eu vou voltar com você direitinho, mas como eu estou vendo o produto que tem 10 minutos faltando ali, eu tenho que passar a melhor mensagem para o nosso eleitor que está aí. Porque às vezes você me pergunta e eu aproveito para destrinchar o que as comunidades realmente estão precisando. Pode voltar com a sua. Segurança. Ontem nós trouxemos um balanço da Secretaria de Segurança Pública com relação a apreensões de drogas e prisões de pessoas envolvidas na criminalidade. Qual é a sua proposta para a segurança? Cursos profissionalizantes. Dentro das cadeias, dentro das comunidades. Cuidar do preso. Não bater. Eu observo que os candidatos a governo, não só nessa eleição e em outras, é muito fácil falar do preso. Se cuidar diretamente do preso, tratar ele como preso, mas organizar. E quem não está preso? Quem está na rua cometendo no crime, está cometendo tráfico. Dentro das comunidades, ele está no crime, ele não está preso ainda. É tirar ele da criminalidade. Tirar ele do crime. O segredo é ser eu tirando ele do crime, eu dando oportunidade melhor para ele, a polícia tem menos trabalho. Ah, eu vou armar bem a polícia, eu vou dar o melhor, eu vou aumentar o salário da polícia. Legal, é bom sim capacitar os nossos policiais. Eu não estou aqui defendendo o preso, gente. Porque isso pode, os marqueteiros podem dizer o contrário. Eu estou aqui para ajudar a sociedade amazonense. Ajudar a sociedade amazonense, só tem um jeito. É cuidar da deficiência maior que acontece. Que são os custos. Que são os custos profissionalizantes. A gente vê que nesse momento em que a gente está passando por uma crise muito forte, uma crise econômica, a gente viu muitas pessoas que às vezes têm esse curso, que às vezes estão preparadas, mas que não tem vaga no mercado de trabalho. Como é que o senhor vai fornecer esses cursos, vai treinar esse pessoal, capacitar esse pessoal e vai colocar para trabalhar onde? Nós temos uma verba. Até o secretário, na situação da segurança, a gente está falando de pessoas que estão despreparadas e que acabam sem opção e entram em veredas pelo mundo do crime. Mas a partir do momento que o senhor prepara essas pessoas, como é que o senhor vai fazer para poder colocar essas pessoas no mercado de trabalho? Muito simples. Vamos começar no curso técnico de cabelo. Se você fez um curso de cabelo, que é muito caro, você simplesmente vai montar a sua barbearia, vai montar o seu salão de beleza. Ah, mas você fez um curso de elétrica, você vai montar a sua oficina, você fez um curso de mecânica, você vai trabalhar dentro do presídio, voltar lá para a segurança, cuidando das viaturas que estão paradas. Usar o recurso para capacitar, porque um preso sai muito caro para o nosso estado. E se ele trabalhasse e ainda ajudasse as viaturas a circular, seria melhor. O que está faltando é fiscalização, é pessoas capacitadas. Eu nasci com o dom de administrar. Quem administra no pouco, administra no muito. Nós temos muito dinheiro, a pessoa fala em crise. O que é que é isso? Que absurdo. Eu vendo ontem os dois que faltaram ao debate, eles não foram porque os menores que estavam lá, que estão muito longe, porque a gente observa. Não foram porque estão errados, já tiveram aí muito tempo. Não estou tacando pedra neles. Eu acredito que o tempo dele passou e simplesmente o eleitor desse uma olhada e conseguisse olhar para o candidato que vem naquela vontade de trabalhar. Eu tenho vontade de trabalhar para o meu estado. Eu só quero trabalhar. Eu só quero mudar. Eu só quero organizar. Na secretaria, se eu colocar um capacitado, ele vai estar. Se na saúde eu colocar um capacitado, por que acontece o cargo de confiança? Vamos aproveitar que o senhor está falando de saúde e vamos falar da saúde. Qual é a sua proposta para melhorar a saúde? Começar organizando pessoas com humildade, com coração, colocar um médico para organizar. O cargo de confiança, que às vezes são muito arrogantes, falo de 28 de agosto, falo de SECOM, eu falo de toda a nossa saúde, é simples, tem que ter uma organização. Eu falava também sobre isso, que simplesmente o governador do estado, ele tem que, pelo menos um dia no mês, reunir os secretários e colocar, tipo, como está aqui, está aqui o secretário, fala à comunidade o que ele quer, bota o secretário aqui para dividir e delegar funções. Simples. Aí o secretário de segurança, o secretário de saúde, escuta o povo e simplesmente... Só vai criar essa linha direta com a população. Essa linha direta com você. Isso não existe. Vai passar a eleição e o povo vai ficar esquecido novamente? O que precisa é um governador que venha de dentro da dificuldade. Ah, mas o Jardel hoje mora lá, não sei aonde, não mora mais na competência, não mora no parque... Claro, eu venci, porque Deus me ajudou, mas foi com os cursos profissionalizantes que eu consegui melhorar. Então, se eu fizer isso, eu vou melhorar na saúde, na educação, e na segurança, que são os nossos melhores. Agora, habitação. Tem muita terra. O que está faltando é vontade de trabalhar, loteamentos. Tem muita gente morando em locais difíceis. Por quê? Porque um exemplo, a minha casa é a minha vida. Vamos dar um exemplo aqui. Simples. Alguém com influência dá uma casa para um para outro e a fila de espera continua, aquela pessoa esperando e nunca chega. Falta de oportunidade. Não funciona, funciona com o poder da influência. Amazonas só é assim, é influência, nós temos que quebrar esse tabu. Nós temos que melhorar, fazendo-se valer a pena um governador que dê voz, que governe para todos. Eu não estou aqui colocando só para um lado nem para o outro. Um governador, não é um governador que, ah, porque eu nasci no berço evangélico, eu vou cuidar só dos meus irmãos que são mais crentes. Ah, porque é do católico, é do crente, é do maçom. É de todos. Deus governa para todos. Eu quero governar para todos. Eu quero ser guiado por Deus, mas governar para todos. Vamos falar do interior. Quais são as suas propostas para melhorar a vida de quem trabalha no interior, de quem é produtor rural. Nós temos quatro minutos. Quatro minutos. A gente pode falar desse assunto e também pode falar sobre esporte. O esporte, meu Deus, é muita coisa em pouco tempo. Mas vamos falar do interior primeiro. Vamos para o interior. Você que está aí me escutando agora, eu preciso que você primeiro compartilhe essas ideias. Vai decorando 54 aí, Amazonas, para a gente fazer uma diferença. Vamos fazer essa entrevista, né, chegar mais longe, porque eu preciso do marqueteiro, eu preciso de você e da rede social. O interior precisa de uma internet boa, não tem. Já começa a falta de informação. O interior precisa dos cursos profissionalizantes para começar. Porque os nossos prefeitos, quando ganham as eleições, né, nos interiores, eles chegam com o governador e não são assistidos. Não tem como levar para o seu povo. O melhor é chá de cadeira, pelo que eu observo, pelos bastidores. São humilhados. Por isso que não chega o melhor para você. Mas você que está no interior, que o prefeito do interior está pedindo voto, pois já estão lá, presta bem atenção. Agora você tem opção. Você pode votar 54. Eu não cheguei até aí porque não tem condições. São 60 e um município. Como é que eu vou chegar até você, a informação, oportunidade que o SBB está me dando, de chegar e você fazer um grupo no WhatsApp para espalhar o 54? Para a gente poder chegar. E voltando à pergunta, é curso profissionalizante, levar à saúde, capacitação, porque as pessoas morrem chegando. E tem uma casa de apoio em Manaus para te receber com urgência. Mas se poderia colocar urgência e emergência no estado do Amazonas, em cada município já melhorava muito. A saúde é prioridade. Eu vou dar o meu melhor pelos interiores. Porque o melhor é a saúde no interior e uma emergência. Tem gente que não tem como chegar, não dá tempo. Uma voadeira é chegar até Manaus morre meio de caminho. Esporte. A gente recebe muito aqui no nosso programa da comunidade, pessoas que às vezes perdem a oportunidade de serem esportistas de ponta por falta de patrocínio. O senhor, enquanto governador, vai incentivar o esporte de que forma? Simples, reunido com o secretário capacitado. Eu falo muito dos campinhos, aqueles campinhos humildes, simples. Se você melhorar o campo, pelo menos um campo de futebol, eu não vou prometer aqui melhorar na área do esporte, colocar uma rede, colocar aquilo, colocar... Não, simplesmente um campo. Eles só pedem um campo iluminação, que eles pedem nos campos, uma graminha, nem grama às vezes eles querem. É uma telinha, um negócio, e são humilhados nas secretarias. Eles só querem um campo de futebol e não tem. Pelo menos um campo a gente começa a melhorar. E fora o campo de futebol, o senhor vai incentivar nas escolas? Como é que vai ser esse trabalho nas escolas? Sim, nas escolas. Principalmente pegando aquele jovem que está em situação de risco. Trabalhar no esporte, na dança, no canto, levar isso para as escolas, parceria com as escolas. E também na área da Libra, que nós não temos. Eu tive que improvisar, porque eu já tenho... Libra é importante nas escolas, na educação. Tem que juntar, é parceria, tudo é parceria. O Estado com parceria com o município. Preservação do meio ambiente. Rapidamente, só tem um minuto para falar sobre preservação do meio ambiente. Um minuto da preservação do meio ambiente. O que o senhor, quais são os seus incentivos e qual é a sua proposta de governo para poder preservar o meio ambiente? Olha, nessa parte de preservar o meio ambiente, as queimadas, né? Você fala em preservar o ambiente... Tem comunidades que invadem terrenos sem organização? Sei, mas é pessoa desesperada, às vezes. Nós temos que, pelo menos, evitar a queimada. Já preserva muito. Pelo menos o fato de evitar a queimada e organizar, colocar pessoas capacitadas para organizar e fiscalização total. Só tem como organizar com o meio da fiscalização no nosso meio ambiente. A queimada e a invasão? As invasões, apesar de falar das invasões, foi assim que cresceu o nosso Amazonas, né? Através das invasões. Através daquele povo. Porque através das invasões é que cresceu. É organizar. Quando você vê alguém invadindo, é que ele não tem casa. E está no desespero. A maioria não, já virou... Mas tem uns que realmente precisam. Fiscalizar, ver quem precisa e organizar. É organização e fiscalização. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós recebemos... Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o candidato do PPL, o candidato Jardel, que conversou conosco sobre vários assuntos em 15 minutos de entrevista. E agora eu vou pedir para o cronômetro voltar o tempo, contar aqui um minutinho. Só tem um minuto para falar para o seu eleitor aqui na Câmara do Daniel. Pode falar. Fique à vontade. Pode rodar o relógio. Deixa eu falar com você, que eu estou aqui assim. Você que está em casa, Manaus, interior. Você que me conhece, você que não me conhece. A minha informação está chegando até você. É decorar, porque não tem como chegar até você. É o 54. Está na tela lá a página Jardel Governador, 54? Você decorar, você acesse essa página para que você tenha mais informações. Eu preciso que você se sinta como se você estivesse aqui, você fosse o governador. Eu sou o governador. Por exemplo, você que está aí olhando, o que você faria? É representação total da comunidade, do povo que nasce na dificuldade. Então, eu conto com o teu voto. Ajuda a gente a divulgar. Ajuda, porque é eu representando você. Então, vamos juntos a nossa vitória, porque o Amazonas tem jeito, só precisa de alguém de pulso e com organização. Assim, a gente vai ser muito mais forte, Márcia. Vou deixar os quatro minutos para o senhor encerrar, para poder deixar o seu tempo. Ainda tem quatro minutos? Não. Segundo. Encerrou agora. Quatro segundos. Muito obrigada, candidato. 11 horas e 27 minutos. Amanhã, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa rodada de entrevistas. E amanhã, tem mais candidatos aqui no nosso programa. Amanhã, a gente recebe o Luiz Castro, o candidato Luiz Castro, para conversar também durante 15 minutos. Mas agora, a gente falou de várias coisas aqui, vários assuntos. A gente vai conversar também sobre denúncia da comunidade. E olha só, gente, falta de iluminação no Beco da Rua, no Beco da Rua da Glória, no Valparaíso, Zona Norte. Quem foi lá conferir e vai trazer para a gente as informações, foi a Priscila Gama. Todo mundo está reclamando. E quando a gente fala de falta de iluminação, a gente fala de quê? De falta de segurança também. Então, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos acompanhar a denúncia da comunidade aqui na tela com a Priscila. Priscila. É isso mesmo, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade aqui na tela da TV em Tempo, que também não é só transmitido em Manaus, como em todos os municípios do Amazonas, agora, principalmente com a expansão do nosso sinal. E olha, hoje a comunidade é comigo e é aqui no Valparaíso. Eu estou aqui na Rua da Glória. Que de glória, Márcia? Particularmente, não tem nada, viu? Olha só, estou aqui na rua, em uma das ruas principais aqui dessa comunidade. Não tem asfaltamento. Vocês podem ver, olha, mato nos dois lados, ao invés de calçada. Realmente, é o mato e o barro que toma conta, né? A outra denúncia dos moradores é que aqui, olha só, tem até postes de energia, mas, segundo eles, não há iluminação. Agora, uma outra reclamação também, além do asfalto, além da limpeza urbana, é essa iluminação. Eles reclamam também da falta de bueiros aqui na Rua da Glória, aqui no Valparaíso. E quando chove, a situação fica ainda pior, principalmente para quem precisa, as crianças que precisam ir para a aula, os pais que precisam, querendo ou não, se locomover, sair de casa para trabalhar, fica uma situação ainda mais difícil. E eu vou conversar agora com um dos moradores, o Nonato Oliveira. Nonato, bom dia. Quem é que pode falar? Vamos falar primeiro com o Sr. Darlan. Sr. Darlan, bom dia para o senhor. Olha só, o Sr. Darlan, eu estava conversando agora há pouco com ele, antes da gente entrar ao vivo, e o Sr. Darlan já mora aqui há um pouco mais de oito anos. E, segundo ele, essa situação é repetitiva, nada mudou de lá para cá, né, Sr. Darlan? Não, é... O negócio é a dificuldade aqui que a gente tem em moto, né? A gente desce aí uma dificuldade para subir depois, porque a roda não fica deslizando, né? A dificuldade é ruim. E é até pedir ajuda para o pessoal para ajudar aí, né? Fazer uma concreta aí na rua, mas ninguém, nem todo mundo tem dinheiro, né? Ninguém trabalha as pessoas aí, né? A dificuldade é grande só para um fazer o trabalho, né? Quer dizer, quando chove, né, a rua fica tomada por água, né, a enxurrada, o barro também, que acaba indo, né, por onde tem asfalto. E o Sr. Darlan também está falando desse beco aqui, olha, que fica aqui na Rua da Glória, que é um dos, né, problemáticos. Agora, Sr. Darlan, como é que fica a situação aqui durante a noite, né? Vocês dizem que os postes não têm energia, isso daqui fica uma escuridão só. É, é ruim, né, durante a noite, né, para a gente descer aí tem que pegar o celular, ligar o flash, né, e descer para pegar a iluminação, né, porque é escuro, né, a gente paga água e luz aí e não temos energia, né, não tem bueiro também. Os vizinhos jogam água tudo para o beco, né, e facilita um lamazal, né, a gente anda e tem essa dificuldade, né, para a gente andar, né. Então, quando chove, além dessa questão da iluminação durante a noite, quando chove, não tem para onde escoar água? É, a água, é, a água, tem morador que não tem, é, não tem fósseis, né, ainda tem a tendência de lavar roupa ou as vasilhas, vem tudo para cá, para o bando da... As casas que ficam aqui neste beco, o Sr. Darlan, chegam a alagar, como é que fica a situação? Chega lá no terceiro porte, lá, no terceiro porte, a água daqui da rua desce todinho aí no beco e causa um alagamento lá embaixo da vizinha lá, que ela até colocou aqui um barranco, né, mas... Batente, né, para evitar que a água ainda... É, a água desce lá para baixo, né, que ela é a única, a última casa. Mas ajudou muita coisa? É, ajudou um pouco, né, que ela botou, até dificuldade para subir com a moto, né, mas... Inventamos aí uma coisa para subir, né, um barranco aí, é, para a gente subir e descer com a moto aí embaixo, né. Agora, Sr. Darlan, o Sr. me dá licença aqui, mas se a gente vai falar com outro morador, o Neto Oliveira, ele mora há bastante tempo aqui também, quanto tempo mais ou menos, né? Ele mora aqui há quatro anos. Há quatro anos, e o Sr. comentava, né, o Sr. estava passando aqui de carro, eu pedi para o Sr. Neto falar com a gente em relação a essa dificuldade que vocês enfrentam, né, O asfalto que não está acompanhando, não está atendendo as necessidades de vocês, como é que fica essa questão quando chove, não tem iluminação, quer dizer, uma série de problemas que a comunidade enfrenta, que afeta diretamente, né, vocês? A maior dificuldade que a gente tem, por causa que aqui tem três becos, que é esse aqui, aqui é constantemente assalto, entendeu? Inclusive, meu colega vinha andar aqui com a moto semana passada, chegou bem aqui nesse beco, três espiões abordaram ele, levaram a moto dele, entendeu? Ele conseguiu recuperar no mesmo dia, com a ajuda da polícia. A dificuldade também que a gente tem do beco ali, o beco dois, que tem o dois e o beco três. Quando chove, nenhuma criança vai para a aula, porque não tem condições de passar, entendeu? É tudo cheio de lama lá, não tem nenhum saneamento básico, nada, a gente faz esse maior sufoco aí, entendeu? A iluminação, eles botaram, os postos, tudo novo, entendeu? Tudo novo, mas está prestando três lâmpadas de 14 postos, entendeu? O resto, nenhum presta, se você ver lá, os postos estão tudo novo, tudo novo, fiação, mais a luz, tem três funcionando de 14 postos, essa mediação todinha aqui, entendeu? Olha, Neto, algum órgão responsável, o Seminf, responsável pela energia, algum órgão mesmo público já esteve aqui para conversar com vocês, para saber dessa situação problemática? Ainda não, o único pessoal que estiver aqui foi cortando os galhos das mangueiras, que estavam descendo sobre o fio, né? Isso foi a única pessoa que ganharam aqui. A gente já denunciou, já sobre os assaltos, tudo o que está acontecendo aqui, porque a noite aqui, se tiver mais uma lâmpada, duas disso aqui, é muito, entendeu? Aí quando a gente vem lá, tem que usar a lanterna para poder... Dentrobras, Amazonas Energias, então? A gente liga para lá, mas já disseram que estão vindo, estão vindo e nada, entendeu? E ali, aquela parte dali está toda asfaltada, entendeu? Mas só que os nossos dois becos aí por trás não asfaltaram, entendeu? Então, quando dá o temporal, alaga tudo, não tem como criança ir para aula, entendeu? As crianças, todo mundo falta, porque não tem condições. A água dá no meio do joelho, assim, ó, lá, quando chove. Muito obrigada, esse foi o Neto Oliveira, morador aqui do Valparaíso. Então é isso, Márcia, a situação é essa. Agora já só tem até crianças brincando aqui no local, mas é porque está sol, né, Márcia? O problema é quando chove, como o seu Darlan, o seu neto falaram agora há pouco, A situação fica muito difícil quando chove, por conta dessa situação toda. O asfalto não acompanha, né, não tem limpeza urbana e muito mato aqui nas laterais, que deveriam ser calçadas, né, os postes de energia até tem aqui no local, são mais de 10 aqui só nessa rua, na Rua da Glória, mas o problema é que as lâmpadas não estão funcionando, o que favorece a escuridão durante o período da noite, né? E com isso, claro, que a insegurança se torna ainda maior. Os moradores disseram que esses problemas já acontecem há mais de 5 anos, eles entram em contato com os órgãos responsáveis e até agora eles não obtiveram resposta. E essa é mais uma participação do nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode participar também, pode mandar a sua denúncia para o nosso WhatsApp, pode participar diretamente com o nosso programa da comunidade e nós, a equipe de jornalismo, estamos aqui a serviço da população. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Priscila, muito obrigada. Quando a gente, olha, é inevitável, a gente sempre conversa sobre isso, sempre fala sobre o que significa infraestrutura para o cidadão, o que significa iluminação pública para o cidadão, o que significa todos esses serviços que são da Secretaria Municipal de Infraestrutura e qual é o resultado desses serviços para a vida de cada um. O resultado é simplesmente dignidade, condições de vida, políticas públicas de saúde, porque a falta de infraestrutura causa problemas também de saúde, porque é inevitável que alguém jogue um lixo ali no canto, vai chover, vai acumular água, pode proliferar o mosquito da dengue, então tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria respondeu para a gente que já está no local fazendo um levantamento das reais necessidades desse endereço, principalmente dizendo que aí é zero de infraestrutura, tem que fazer drenagem, tem que fazer sarjeta, tem que preparar o local para poder receber o asfalto, a gente vê que não tem calçada, então a gente precisa de serviços urgentes e esses serviços entrarão no cronograma de obras para poder fazer o atendimento da denúncia da comunidade, aí da Priscila Gama que trouxe hoje para a gente. 11 horas e 37 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente que a gente vai trazer dica para você que está aí, viu? Presta atenção porque a gente traz aqui informação, traz a denúncia da comunidade e traz dica aqui na tela do programa também, fica ligado. Está pronto? Pronto para receber a dica? Então vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, nada de ficar careca, viu? Careca está demodendo. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou Emekap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. Emekap Hair funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa não. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Emekap Hair. Emekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Emekap Hair. 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 Exija Emekap Hair.